Olá pessoal do nome é Ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. O que é que acontece? Nós vamos fazer a correção, a correção de uma atividade que eu tinha passado posteriormente para vocês, né? Da página 42, então na aula de hoje a gente vai estar trabalhando a correção dessa atividade, tá bom? Vou colocar aqui sua página, correção, para que você possa estar acompanhando aí para facilitar a página 42, tá? O que é que acontece? O que é que nessa página vai ser posto, vai ser visto, a gente vai estar trabalhando? Nessa página a gente vai estar trabalhando os verbos do presente perfeito e aí a gente tem que lembrar o seguinte, não podemos estar esquecendo, a gente vai começar a corrigir e já revisando tudo que a gente viu, então hoje a gente vai ter uma revisão, uma revisão de tudo que foi visto, para ver se a gente está se adaptando legal a isso e ver se a gente está realmente aprendendo. Creio que sim, né? E a gente vai estar provando isso em algumas atividades que a gente vai fazer. Então vamos lá, ó. Nessa página 42, o que é que vai ser importante para que a gente lembre, para que a gente lembre, né? As estruturas verbais, né? Do presente perfeito, que a gente vai estar colocando, que a gente vai estar colocando, vai estar revendo, né? Então, vamos lá. Para que a gente possa ter respondido essa página com perfeição, a gente vai ter que lembrar, ó, das estruturas verbais. Lembrando que a gente está falando especificamente do presente perfeito, né? Presente perfeito. Não pode estar esquecendo. Tranquilo? Então vamos lá. A estrutura verbal, ela vai se dividir em três, pessoal. Afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos começar pela primeira, que é a base de todas as outras, que é a nossa afirmativa. Então, a nossa estrutura afirmativa, temos que sempre estar lembrando, ela vai ser composta por sujeito mais auxiliar, é, ou res, mais, mais, verbo, no partido, civil, passado, passado, mais, nosso complemento. Tranquilo? Então, aí nós temos, ó, sujeito, auxiliar, verbo, no partido, passado, nosso complemento. Essa é a nossa estrutura afirmativa. A nossa estrutura negativa, como é que ela vai funcionar? Ela vai ser bem semelhante, ó. Vou até aproveitar aqui, ó, usar esse recurso, vai ser mais rápido. Ó, a diferença dela vai ser o seguinte, a partícula de negação, tá bom, ó, do nada. E aí, você deve lembrar o seguinte, caso você queira usar a forma contraída, ó, pode ser feito naturalmente. Você pode, ó, ao invés de estar usando, have, not, você poderia ter usado, ó, haven't, né, ou, a forma contraída, ó, hasn't, ok? O que é que eu tenho que lembrar? O que é que eu não posso estar deixando de citar? Tem dois auxiliares. Por que tem dois auxiliares? Porque sempre nós vamos ter que lembrar disso aqui, ó, have, ele vai ser destinado para as pessoas. I, you, you, they. Tá bom? Então, o have vai ser usado pra I, you, you, they. Ok, a forma vai ser usada para B, X e H, tá bom? B, X e H. Então, isso aí tem que ficar bem entendido na nossa cabeça, tá bom? Não podemos estar esquecendo de quando for trabalhar, sempre estar relemando o seu futuro. Ah, temos também, pessoal, a nossa forma interrogativa, né? Vou colocar ela aqui abaixo, que é a terceira, né? É a última. A nossa interrogativa, ela vai ser como agora? Ela vai ser um pouco indiferente. Ela vai começar com o auxiliar, mais o sujeito, mais verbo no particípio passado, auxiliar, sujeito, verbo no particípio passado, mais complemento. Lá no finalzinho, mais o ponto de interrogação. Então, é isso aí. O que é que nos chama a atenção nesse tempo verbal? Nesse tempo verbal, chama a atenção da gente o seguinte. Sempre a presença do auxiliar, mesmo na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. A modificação é feita no verbo principal, mesmo na afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, tem algumas coisas que são peculiares a ele, né? São particularidades desse tempo verbal, que muitas vezes a gente não está acostumado a usar o verbo modificado na afirmativa e tal. Mas, especificamente, nesse tempo verbal, que é o compound tense, ou seja, o tempo verbal composto, vai funcionar dessa maneira, tá bom? Então, primeiro, eu recapitulei as outras coisas, pra quê? Pra que agora, na hora da correção da nossa atividade, né, do exercício compartilhivo, a gente possa estar ficando mais fácil. E você vai perceber que vai ficar bem mais fácil. Se você tiver alguma dúvida, com certeza agora você vai ter a oportunidade de tirar qualquer que seja a dúvida. Então, observem, ó, a primeira questão, no livro da página 42, ele diz o seguinte, ele cita frases, né, e faz que essas frases fazem referência à outra parte, na página 26 e 37, né? Que aí você vai ter que voltar lá. Só que, o que é que ele quer saber? Ele sublinha os tempos, os verbos, né, a alocação verbal, e ele faz o seguinte questionamento. As sentenças, né, que estavam lá no balãozinho que tem aqui, na primeira questão, elas, o que é que eu posso dizer dessas sentenças? São ações de quê? É uma ação de quê? Ele vai e diz que ele faz referência no primeiro questionamento, no primeiro circulozinho que tem. Faz referência exclusivamente ao passado? Não, não faz referência exclusivamente ao passado. Não pode ser. Segundo circulozinho, faz referência exclusivamente ao presente? Não, a gente sabe que faz referência do passado, do presente. Isso aí, a gente vê lá na primeira aula, tá bom? Terceiro balãozinho, ele diz, uma ação que começa no passado e continua presente. Perfeito, pessoal. Então, você vai marcar um X lá no terceiro balãozinho. Círculozinho que tem na primeira questão. Aquela que diz que refere-se à ação que começa no passado e continua presente, tá? Essa é a linha temporal. Então, a primeira questão, marque no terceiro balãozinho, tá? Muito fácil. E a gente já viu isso na primeira aula, na introdução do presente. Segunda questão, ele diz o seguinte, o verbo... O tempo verbal, que as sentenças da atividade 1 estão. Eu quero saber qual é o tempo verbal que os verbos da atividade 1, ou seja, da questão anterior que a gente acabou de fazer, estão. Qual é o tempo verbal? Pessoal, pessoal, muito fácil. O presente perfeito, tá bom? Que é o assunto que a gente está estudando. Tranquilo? Então, penso, tenho certeza, na verdade, que a primeira e a segunda questão não foi problema com a gente. Foi, se tratou de fato, se quer remitir, ó. Já sabia a tempos, tá bom? Então, vamos lá para a terceira. A terceira em si, ela pede para você preencher os espaços. Então, essa eu vou estar colocando a resposta aqui para visualizar melhor para a gente, não é bom? O restante eu não coloquei, pessoal, porque eram questões que eu falando com vocês, apenas na gente dialogando, daria para você entender. Porque elas eram questões de marcar, ficariam mais rápido, tá bom? Para a gente não perder muito tempo nessas questões de marcar. Então, vamos para a terceira. A terceira, sim, vou escrever na íntegra a resposta para que você baseie. E olha a sua, se bateu, né, se acertou, se não tiver acertado, corrija por favor. E eu vou estar explicando aqui. Olha só, o primeiro verbo, a primeira sentença, a letra A, ele quer que a gente especifique quais são os verbos auxiliares. Muito fácil, pessoal, a gente acabou de ver, ó. Os auxiliares vão ser have, primeira linha, has, tá bom? Tranquilo? Só isso aí. Então, é bem fácil, né? A gente acabou de ver no início da nossa revisão. Então, vamos lá para a próxima questão. Letra B. Na letra B, ele pede o seguinte. Ele quer que você diga quais palavras são exemplos de verbos principais. Ele quer que você abstraia, né, da atividade 1, entre as locuções verbais que ele deu, as palavras que forem verbos principais. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês quais são os verbos que estão em xeque nessa questão aí. Nós temos, primeiro, né, pela ordem, né, o verbo side, né, é o primeiro verbo, é um verbo regular. Nós temos, depois, o verbo to be, que é o verbo irregular. Depois, nós temos change, que é também um verbo regular. Então, são esses três verbos. Esses aí são os verbos principais que nós temos, tá bom? Porque a gente pode abstrair a questão 1. C. Na letra C, nós temos aí, ele questiona, ele faz o seguinte. Ele pergunta entre esses dois verbos, ó, decide e change. Ele quer saber se eles são exemplos de verbos, de verbos no participo passado. Regular ou irregular? Nós sabemos, pessoal, nós já aprendemos também, lá na primeira aulinha, que os verbos que recebem E, D, D ou I, E, D, são chamados de verbos regulares. Então, aí, a gente tem exemplo de verbos regulares, tá bom? Então, regular words, ok? Então, são verbos regulares. Próxima, letra D. Na letra D, ele quer saber o seguinte. Ele diz, ó, the end, que é o parcipo passado do verb to read. Ele é um verbo regular ou irregular? É muito fácil, pessoal. Ele é um verbo irregular, tá bom? Irregular verbo. Por quê? Porque ele não segue as regras de D, E, D e E, D, tá bom? Então, é a forma específica que vai estar presente na lista de verbos regulares, tá ok? Então, próximo. Letra E. Na letra E, nós vamos ter aí o seguinte. Ele faz um questionamento a respeito das estruturas verbais que a gente vê lá em cima, olha, interessante. Você está vendo como a introdução da nossa aula faz com que a gente acerte as questões, pessoal. Ó, ponha na cabeça. Se você tiver em mente a estrutura verbal, você não vai conseguir errar. Olha a pergunta que está sendo feita no nosso material. Ele diz assim, ó. Na forma interrogativa, nós usamos o verbo auxiliar, tracinho do sujeito. Ou seja, antes, antes do sujeito. Ó, está explícito aqui, ó. Acabou, ó. Have, ó. Antes do sujeito, tá bom? Então, a gente coloca aí, ó. Before, before the subject. Então, antes do meu sujeito. Muito tranquilo, né? Muito fácil. Então, letra F. Na letra F, ele diz o seguinte. Na sentença, na estrutura afirmativa, nós usamos o verbo auxiliar depois do sujeito. O verbo auxiliar na forma afirmativa vai vir o quê? Depois, posterior. Então, vai vir depois do sujeito. Tranquilo? Então, percebam. Viram, pessoal? A gente, criando um roteiro de estudo, fica mais fácil, né? A gente, analisando direitinho o que é proposto, as estruturas erradas, vai ficar mais fácil para a gente estar respondendo as questões, tá? Então, terceira questão, perfeita, né? Muito tranquilo. Vamos para a nossa quarta questão. Vamos lá. O que é pedido aqui na quarta? Ele pede o seguinte. Para você completar usando o auxiliar. Have ou has. E o verbo é de parênteses, né? Então, observe. Primeiro. A gente viu aqui em cima, vamos subir um pouquinho, ó. Que o have é usado para a, e o we, they. Has é usado para he, she, he. A primeira coisa a gente entender. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a sentença. Letra A. Olha só. Na letra A, nós vamos ter o seguinte. Ele tem o verbo to thin. To thin, ele é um verbo irregular. Por forma, tal. Então, olha só como é que a gente responder ele, ó. É, porque é um auxiliar. Tá. Tá? Lembrando que essa, como é a sentença interrogativa, vai vir o quê? O meio deles vai vir o sujeito U, ó. Aqui no meio vai vir o sujeito U. Só que ele já está presente na frase, por isso que eu não vou escrever de novo. Porque ele já tá no livro, tá? Tá, mas não confundido. Já tô vendo explicitamente a resposta, tá? Então, letra A. Vamos para a letra B. Letra B. O que é que ele tem? O verbo da letra B é o verbo to surf, né? Surf, surfar, navegar, né? Ele é um verbo de que tipo, pessoal? Ele é um verbo regular, tá bom? Ele é um verbo que vai receber ed. Só que antes, nós temos como sujeito. Sujeito, ri. Se é ri, é s. Aí, ó. Circuit. Ok? Muito fácil de falar. Então, letra C. Na letra C, nós vamos ter, ó. Upload, né? Upload também é um verbo regular. Temos como sujeito antes, Ashley. Ashley é o nome quê? Próprio, singular. Então, a gente teria o uso do? Has. Has. Upload. Ok? Também, muito fácil. Letra D. Na letra D, nós vamos ter em cheque aí o verbo to change. To change, ele é um verbo de que tipo? Um verbo regular. Ou seja, vai receber regra. O meu sujeito é man people. Man people, pessoal, significa que muitas pessoas. Ou seja, plural. Elas, muitas pessoas. Então, a gente teria o uso do? Ré. O verbo. Change. Ok? Então, vamos lá. Letra E. Na letra E, a gente tem o verbo to stop, né? Só que ele diz o seguinte, ele faz uma sugestão. Ele diz, pelo contexto da frase, o seguinte, ó. Elas amaram assistir essa série, né? Elas não, ó. Se elas amaram, é porque elas não pararam de assistir o tempo todo. Desde duas horas da tarde. Então, ó. Era tão boa a série que elas não pararam de assistir. Elas não conseguiram. Então, pela semântica da frase, a gente observa que essa frase, ela é o quê? Ela é, vai ter que ser uma frase negativa, tá bom? Então, vamos lá. Colocaríamos, ó. Haven't negativo. Stopped. Ok? Então, fechou, né? Ficaria correto. Ah, tem mais uma letra F, né? Na letra F, a gente vai fazer o uso, ó, de quê? De ter verbo. O verbo to read. To read. Que é um verbo irregular, que no passado eu vou falar o quê? Read. Vai mudar só a pronúncia, né? Mas a forma da escrita vai continuar a mesma, ok? Então, vamos lá. Nós temos, ó. Has, por quê? Porque o sujeito dessa frase vai ser he, né? Has he. Has he. Ever. Read. Então, ó. Fechou. Então, meus amigos, ó. Perceba. Aqui está a correção da página que eu tinha sugerido para que vocês respondessem em casa, né? Tenho certeza que vocês conseguiram responder com a tranquilidade. E aí eu queria que você entendesse o seguinte, ó. Desse valor para a estrutura verbal que eu provei para vocês, ó. E pela estrutura verbal, o que é que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu praticamente responder todas as questões sem nenhum tipo de dificuldade, né? E tudo que foi perguntado, a resposta estava nas estruturas verbais que a gente tinha acabado de ver anteriormente. E naquela sequência que a gente organizou, no sentido de o auxiliar é usado para tais pessoas, o auxiliar é usado para outros e assim vai. Então, eu digo a vocês, tranquilidade, né? Não está difícil, tudo quanto eu estou faço. Então, deixo aqui para vocês um grande abraço, né? Fiquem com Deus, se cuidem e continuem estudando, tá bom? Então, até uma próxima aula, meus queridos.